Se tem uma coisa que ninguém se cansa é de jogos grátis. Fala a verdade, mesmo que venha aquele jogo meia boca, que às vezes você nem gosta muito, se ele estiver de graça você vai aceitar, você vai jogar e você vai pelo menos dar uma chance para ver se ele vai ali te cativar e te fazer querer jogar ele até os últimos momentos que ele foi projetado. Então, tá aí, é isso que a gente vai fazer de novo aqui nesse canal. É isso, é mais uma lista com 5 outros jogos grátis para o Playstation 4. E o melhor jogo da nossa lista é o Heavy Metal Machines, que combina mais ou menos Rocket League com MOBA, sabe? LOL, DOT, essas coisas, porque ele é um jogo aí que você pega carros e você pega bolas e você tem que jogar com os carros, as bolas, os gols dos adversários. Só que em vez de ser o Rocket League, que é uma arena e tal, é um negócio mais complicado, é uma pista e tem um time que defende e um time que ataca. São coisas diferentes e cada um tem as suas funções. O time que defende tem que impedir que o time que ataca leve a bola até o gol e faça o gol. Então é mais ou menos isso, é loucura completa, a visão é de cima também, como se fosse mais ou menos um MOBA, aquela perspectiva isométrica. Tem vários e vários carros para você escolher, com seus poderes especiais, cada carro tem suas habilidades únicas, tem vários inimigos também aí no mapa, separados, não é só você contra os outros players, tem algumas coisas que a CPU controla. Você pode atirar, você pode fazer loucuras e ainda tem os mapas bem divertidos com pistas que são legais, né? Não é um negócio meio só, só aquele negócio meio redondo, sabe? Não, são pistas com muitas curvas, com vários trajetos para você fazer. Então tem que ser um bom piloto, tem que prestar atenção no adversário e ainda conseguir chutar e jogar aquela bola dentro do gol. Adversário é diversão total e de graça. O nosso último jogo da nossa lista é Vigor, é isso aí, o Vigor, sei lá em qual língua você quiser falar, mas ele é mais um jogo de sobrevivência. Eu sei que quando eu falo isso, eu falo, nossa, mais um? Mas não, mas parece ser bem divertido. Ele é ali numa região, ele parece o PUBG um pouco, só que ele tem outras coisas que o PUBG não tem, né? PUBG é mais que você se joga lá e você tem que combater com seus inimigos ali, quem sobrar para o último ganha. Nesse aí não, no Vigor você já tem que construir algumas coisas, você pode, você pode também ali fazer amizade com os outros players ou não, ou ir só para o PVP mesmo. Então ele é um pouco mais completo nesse sentido. É um jogo grátis, estão dentro das suas limitações, mas parece ser bem legal, bem divertido para a galera que curte esse estilo de você estar ali no combate, tendo que pegar arma nova, dando upgrade, construir suas próprias casas, esse tipo de coisa, aí coletando recursos para você montar aí realmente o seu esquadrão e vencer dentro de Vigor. O terceiro jogo da nossa lista é Auto Chess e não, não é xadrez. Apesar de xadrez ser sensacional, esse jogo não é xadrez, na verdade é um jogo de combate estratégico. É isso aí, você tem ali os seus, como se fosse o seu deck de personagens, são vários personagens que você tem, e o que você tem que fazer é que você tenha uma arena e você está jogando aí contra outro player, tá? E você vai ter que colocar nessa arena de uma forma estratégica e posicionar esse seu deck de monstros ou personagens que você tem, cada um com suas próprias habilidades, e conforme você coloca eles ali, você e o seu adversário colocam eles ali no campo, né? E daí você vai lá e dá o play, e daí o que acontece é por conta própria. Baseado em como você posicionou eles, estrategicamente o jogo vai criar ali uma simulação para ver o que acontece e o que essas unidades aí que você tem colocadas vão fazer uma com as outras e quem vai sair vitorioso dessa batalha. Então é bem legal, parece ser bem divertido e é bem cabeça. É um jogo que vai requisitar que você realmente pense bastante e conheça bastante do jogo para você poder se tornar vencedor nele. E, de novo, é um jogo com todas essas mecânicas, bem legal, bem feitinho, totalmente de graça. Então não perde tempo, vai lá baixar Auto Chess. E o quarto jogo da nossa lista é Operation 7 Showdown. É, e é um jogo multiplayer aí de arena. É isso aí, é 4 contra 4, você está ali no mapa fechado e você tem que derrotar os seus adversários. É basicamente isso, é bem simples, só que ele parece ser bem divertido porque ele apresenta uma parada que pouco desses jogos em mapas assim tem que são veículos, cara. Tem vários veículos e os veículos podem causar destruições no cenário, pode sair capotando em cima do seu adversário, pode sair capotando em cima do lugar que o cara está às vezes se escondendo. Então ele é bem aberto nisso aí e você pode aí se degladear bem divertidamente com outros players online aí, né? Seja enfrentando eles ou até utilizando eles aí para o co-op, né, cara? Você está ali no time deles enfrentando os outros adversários. Então parece ser bem legal esse jogo de combate em arena Operation 7 Showdown. E o quinto jogo da nossa lista é ele, PES 2021 Lite. Sim, ele precisa estar aqui nessa lista, todo mundo já sabe da existência dele, já faz tempo que ele saiu, mas está aí, está de graça de novo a versão grátis do PES 2021 para você poder jogar o MyClub aí e também aquele outro modo que ninguém gosta. Quer dizer, todo mundo gosta, mas ninguém joga, parece, que é um modo lá competitivo que dá para todo mundo ter o mesmo overall. É bem legal. Então você pode jogar esses dois modos para você que se diverte no MyClub. Tem o MyClub para você que prefere jogar com os times mesmo, né, com os times mais fechados. Tem esse modo também ali diferenciado. Então, cara, é lá, é o mesmo jogo, tá? A única diferença é que não tem a Master League, não tem o Rumo Estrelato, mas se você gosta de jogar online, é a pedida. Você não precisa gastar um centavo para jogar o PES 2021 aí, de graça, online. Então, não perca tempo, vá lá e baixe PES 2021 Lite. Mas então é isso aí. Se você acha que algum outro jogo grátis faltou aqui na nossa lista, deixa aí nos comentários que eu quero saber aí para quem sabe a gente colocar na próxima lista, já que a gente faz tanta lista desse tipo de jogo aqui nesse canal, né? Não mais é isso aí. E também não esquece de deixar aquele joinha maroto para a gente na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Join Video Games, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E também... Play Station 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 Play Station